Fala galerinha do meu canal, Iago Cruz aí pra você que ainda não me conhece Essa aqui é a segunda parte da regata da praia do Muricy, galera Você que não assistiu a primeira parte, corre lá que tá top demais Pra você também tá entendendo o que é que tá se passando aqui no vídeo, né galera O vídeo aqui já tá na metade Eu gostaria de pedir a você que deixe o dedo no like, se inscreve no canal que ainda não foi inscrito Ajuda a compartilhar o vídeo aí bastante, galera, isso ajuda muito o canal a crescer Não esqueça de deixar o seu comentário do que você tá achando do vídeo Não esqueça de nos seguir no nosso Instagram, iago.cruz.1 Já gostaria de deixar um alô aí para Damson e Bernardo da Praia de Lagoa do Mato Cleonilto Simões, também da Praia de Lagoa do Mato, galera, aí não perde um vídeo nosso Também toda a galera do Paquete Borussia da Praia de Fontainha, né Tá sempre de olho no nosso canal aí Muito obrigado a todos A galera da família da Nossa Senhora do Navegante, né A jangada top de linha Tá sempre de olho no nosso canal, comentando, curtindo, compartilhando Muito obrigado a todos Também quem não está nos acompanhando é toda a galera da Barra da Sucatinga, né O Mestre Bike e Cebola A galera aí tá sempre comentando nos nossos vídeos, compartilhando Muito obrigado a todos Eles sempre participam da regata no Pontal de Maceió, no Gavião da Fiel Galera, top de linha Também gostaria de deixar um alô para toda a galera do Pontal de Maceió Até a próxima, se Deus quiser Fui! Esses são nossos patrocinadores e colaboradores para que o evento acontecesse Obrigado a todos Tchau! 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 espiritual, você busca pela paz, nas palavras dos homens, e clamam por um Deus, que não te responde, e o que te faz pensar, que tá tudo destruído, você plantou, o que foi colhido, o que te faz pensar, onde Deus está, numa casa grande, e não nesse lugar, e o que te faz pensar, que tá tudo destruído, você plantou, o que foi colhido, o que te faz pensar, onde Deus está, numa casa grande, e não nesse lugar, E é melhor ficar sabendo, não importa onde está, e o que vale é o sentimento, e Deus no seu pensar, você busca pela paz, nas palavras dos homens, e clamam por um Deus, que não te responde, o que te faz pensar, que tá tudo destruído, você plantou, o que foi colhido, o que te faz pensar, onde Deus está, numa casa grande, e não nesse lugar, e o que te faz pensar, que tá tudo destruído, você plantou, o que foi colhido, o que te faz pensar, te faz pensar, onde Deus está, numa casa grande, e não nesse lugar, e a mãe, o que te faz pensar, que te faz pensar, mas na casa grande, e não nesse lugar, e a and nonra em Vamos lá. Primeira e segunda aí, já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda acredito que a penúltima baliza é essa. Mais outra aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A primeira já passou aí na baliza. A segunda já passou também por cima. A segunda já passou. 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 passou aí a segunda, passou para primeiro aí a briga é palma em palma galera o pulcão da guerra está ativo preste essa entraia no pensão enquanto existe diferença a guerra ocupa os corações Somos todos irmãos Somos uma nação Somos todos irmãos Somos uma nação Corazões imundos e doentes Pelo ódio e pela ganância E pensam que tudo é um jogo E tudo possua intolerância Somos todos irmãos Somos uma nação Somos todos irmãos Somos uma nação Corazões imundos e doentes Pelo ódio e pela ganância E pensam que tudo é um jogo E tudo possua intolerância Somos todos irmãos Somos uma nação Somos todos irmãos Somos uma nação Da mão pra nesse instante Round on Roots Somos uma nação Somos uma nação Somos uma nação Somos uma nação Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto